O plantio de mudas de flores e de árvores frutíferas no Jardim do Centro de Referência de Assistência Social Meldon uniu várias famílias, integrantes do Rotary Club Teresópolis e os profissionais da unidade. A ação foi realizada para comemorar os sete anos de funcionamento do CRAES, que é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O órgão atende 1.511 famílias em vulnerabilidade social dos bairros Meldon, Jardim Meldon, Vale da Revolta, Coreia, Jacarandá e Bom Retiro. Elas contam com recriação infantil, ginástica para terceira idade, oficina de artesanato e cadastro para o programa Bolsa Família. Elaborado pelo Rotary, o projeto de revitalização de uma área com cerca de 120 metros quadrados começou com delimitação de canteiros, escolhe plantio de espécies ornamentais e frutíferas e inclui também arranjo paisagístico com criação de ambientes de atividades físicas e estudo. O espaço recebeu brinquedos infantis adquiridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e dois balanços doados pela Associação de Moradores do Bairro e Empresários da Comunidade.